Música Neste domingo 7 de outubro aconteceu o primeiro turno das eleições 2018. Em São Gotardo há 26.228 eleitores, mas apenas 73,39% compareceram às urnas do domingo. Agora você confere a apuração das eleições em São Gotardo, começando com o resultado para deputado federal. Em primeiro lugar com 19,79%, contabilizando 3.001 votos do município, o deputado federal Diego Andrade do Partido Social Democrático foi reeleito. O candidato José Humberto, também do PSD, alcançou o segundo lugar com a porcentagem de 7,29%, equivalente a 1.106 votos válidos, mas não foi eleito. O terceiro lugar nas votações ficou com o candidato Chesco do Mototaxi, do Partido Avante, que contabilizou 959 votos, 6,32% dos votos do município, mas não foi eleito deputado federal. O candidato Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, ficou em quarto lugar com 4,66% dos votos, equivalente a 707 votos válidos e também foi reeleito deputado federal. Veja também a apuração para deputado estadual aqui em nosso município. O doutor Eli, candidato a deputado estadual pelo Partido Verde, ficou em primeiro lugar com 43,2%, equivalente a 6.782 votos e foi eleito deputado estadual. O Célio da Caçamba, do Partido Comunista do Brasil, ficou em segundo lugar com 11,8%, contabilizando 1.747 votos válidos do município, mas não foi eleito. Em terceiro lugar ficou o Elmiro Nascimento do Democratas, com 576 votos, que representa 3,65% dos votos do município, mas também não foi eleito. O candidato Cristiano Silveira, do Partido dos Trabalhadores, contabilizou 2,71%, equivalente a 427 votos válidos e foi eleito deputado estadual. Confira agora o resultado das eleições do município para senador. Nesta eleição, dois senadores foram eleitos. O primeiro deles, Rodrigo Pacheco, do Democratas, ficou em primeiro lugar no município, com 6.642 votos, equivalente a 26,48%. Em segundo lugar ficou o candidato Dines Pinheiro, do Partido Solidariedade, com 21,94%, equivalente a 5.503 votos válidos, mas não foi eleito senador. O Rodrigo Paiva, do Partido Novo, contabilizou 3.696 votos no município, equivalente a 14,74%, mas também não foi eleito. O segundo senador a ser eleito ficou em quarto lugar na porcentagem de votos no município. O jornalista Carlos Viana, do Partido Humanista da Solidariedade, conquistou 14,70%, equivalente a 3.688 votos válidos. Veja a apuração dos votos no município para governador. Para governador, 63% dos votos dos sangotardenses foram para o candidato Romeu Zema, do Partido Novo, que equivale a 9.159 votos, conquistando o primeiro lugar no município. O candidato Antônio Anastasia, do Partido da Social Democracia Brasileira, ficou em segundo lugar, com 3.136 votos, equivalente a 21,57%. Em terceiro lugar, ficou o candidato Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, que contabilizou 1.940 votos válidos, equivalente a 13,34%. Para governador, acontece o segundo turno com os candidatos Romeu Zema, do Partido Novo, e Antônio Anastasia, do PSDB. Confira a contabilização de votos do município para presidente da república. O candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, recebeu 9.984 votos do município, equivalentes a 58,45%, conquistando o primeiro lugar. Com 20,50% dos votos, o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, teve 3.501 votos e ficou em segundo lugar no município. Em terceiro lugar, o candidato do Partido Democrático Trabalhista, Ciro Gomes, contabilizou 1.367 votos, 8% do total. Para presidente da república, também acontece o segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. O segundo turno das eleições acontece no dia 28 de outubro, para os cargos de governador e presidente da república.